Pela atenção, obrigado Aí vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina Muitos que já me seguem aí Sabe como é que é a minha rotina de vir pra São Paulo Pra cuidar da minha saúde, né? Porque pra quem é novo no meu canal Eu fiz transplante há cinco anos Transplante de fígado Então assim, tenho que vir a cada três meses aqui pra São Paulo Pra continuar o meu tratamento E essa é a minha rotina Pra quem não me conhece ainda Os novos aí do meu canal Então está aí Sempre quem vem comigo é a Thalita Então, boa tarde aí Thalita Boa tarde, pessoal Ela que tá sempre fazendo companhia aqui pra mim Thalita passou muito pedacinhos difíceis comigo Antes do transplante Porque minha vida era só ficar internada Sempre é ela que ficava me ajudando ali Mas hoje estou aí Com essa vitória Agradeço muito a Deus pelo meu doador Pela família do meu doador, né? Sempre estou pedindo a Deus por eles Eu não os conheço Gostaria muito de conhecer os meus doadores Os pais do meu doador Mas, felizmente, não podemos Mas a minha rotina é essa Sou muito grata a Deus Porque hoje eu tô viva Porque uma pessoa diz o sim Pra doar o seu órgão E eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom? Meus amores, falei com vocês lá no aeroporto Mas fomos aqui agora pra almoçar Mas pedi o... Como é que é o prato? Um prato paulista, virado Virado paulista Nunca comi, não Vou experimentar hoje Tá com isso, bom, Thalita? Porque mineiro sabe, né? Comida de mineiro é totalmente diferente Você tem que ir pra eles porque o seu cabelo tá assim Ai, meu cabelo tá arrepiado porque... Por quê? Nem sei, deixa eu falar Porque minha mãe vai por fora do avião, sabe? Aí o seu cabelo é pra desse jeito E eu ainda dei uma ajeitada nele, né? Tava pior Ó, vamos ver que prato é esse É a primeira vez que eu vou comer Viradão paulista Viradão paulista, mas é mineiro, hein? Aí sim, hein? Tá vendo? Como é que é o seu nome? É Bruno Aí, ó o Bruno, que atendeu nós, então Ó, isso aqui eu já gosto Isso aqui eu já conheço, né? Porque eu faço A couve também é conhecida O ovo também Então, é um prato assim Mas é o nome mesmo Mas É a comida Tradicional, né? Pra mim é Só que assim Da maneira que eles falam, né? O nome desse prato Então, agora não vai comer, gente Que nós estamos morrendo de fome Bom dia, meus amores Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham uma boa noite Tiveram, né? Uma boa noite Como nós tivemos E agora nós estamos aqui tomando café Pra voltar Pra nossa terra, né? Araguari, Minas Gerais Sou muito feliz Depois eu vou comentar com vocês Algumas coisas que o médico me passou Mas vai ficar pro outro vídeo E Aqui tá a Thalita Vou mostrar a ela O que eu vou comer agora de manhã E vou mostrar a Thalita também Dá um bom dia Bom dia Aí, gente Thalita tá tomando O Seu chocolate quente Pãozinho quente Suco E o chocolate Pão Pedaço de bolo E banana Banana com canela É isso aí E vou mostrando mais pra vocês Vou mostrar um pouco aqui De onde a gente fica Ó Aqui é muito aconchegante As meninas aqui Que Faz o café da manhã Uma menina muito educada Oi, meus amores Eu não sei se eu falei já A data de hoje Hoje é 5 5 de outubro E Estamos aqui indo embora Thalita Dá um bom dia Estamos indo embora Pra nossa casa Né E E como eu falei No começo Hoje de manhã Que depois vou comentar Com vocês A questão do meu tratamento Eu vou ter que mudar Algumas coisas E no entanto É Como eu sempre falo E não deixo de falar Que Deus Está no controle De todas as coisas Né Em todos os sentidos Em todos os momentos Oi, meus amores Graças a Deus Chegamos bem O voo foi Uma benção Né Como sempre está sendo E Nossa Gente de Deus Me deu uma vontade De fazer Tipo Se eu demorasse mais 3 minutinhos Que ia acontecer Uma tragédia Mas cheguei a tempo Graças a Deus Foi tudo de bom Chegamos bem Né, Thalita Chegamos Falando pra eles Aqui Quase teu 11ª tragédia Aí quem veio Piscar nós Ó Vai morrer de saudade Diz que estava morrendo De saudade Desesperado Já Tchau 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 Tchau